Vamos dar uma olhada aqui na tela de classificação da Série A2 do Campeonato Paulista, são 16 times, 8 vão se classificar, tá em azul, e no mata-mata, o primeiro mata-mata é o primeiro pegando o oitavo. Se o campeonato terminasse hoje, é então, você vê como é que é o negócio? É a Ponte pegando 15 Piracicaba, faltam ainda 3 rodadas, né? Duas pra Ponte, que já tá com 13 jogos e 3 rodadas para os demais. Aí é pauleira, hein, Batista? Se terminasse hoje, é um clássico regional pesadíssimo, camisas fortes, né? É, o ouvinte ontem falou, olha, dá uma olhada, o Noroeste vai enfrentar a Ponte aqui em Campinas, é o último jogo dessa fase de classificação. E ele tinha lá conhecimento, por alguma razão, do Noroeste. Ele falou, preste atenção, porque depois, na sequência, não no primeiro mata-mata, né? Porque de um A4, não enfrenta seu Noroeste permanecer, mas depois, nos emparceramentos, a ponte pode pegar o Noroeste. Virando a página, tá aqui, ó, o Taubaté é o nono colocado. Tá na boca. Tá na boca. Rio Claro também. Tá na boca. Oeste Juventus 14, Linense 12, Lemense 11. Aí pra baixo não dá mais. É, aí não dá mais. E o Monte Azul... E é sadíssimo São Caetano, e o Monte Azul já foi, né? Já foi. São Caetano briga ainda. É, assim, matematicamente ainda dá, até pro Monte Azul. São 3 jogos, 9 pontos em disputa. Mas tá muito difícil. Ah, mas com 16 não chega, não.